A revista Fórum veio até as ruas de São Paulo para saber o que pensa a população sobre o novo projeto de lei de autoria do deputado estadual Campos Machado. Nele fica determinada a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em qualquer área pública do estado, seja praias, praças ou mesmo a rua da sua casa. Vamos ver o que pensa o povo sobre isso. Que a bebida faz parte da cultura do país e eu acho que proibir não faz muito sentido. Eu acho que tem que regular. A medida proibir eu acho que é muito autoritária e impositiva. Deve aumentar a fiscalização, mais policiamento, mais fiscalização nos lugares, nos bares. Eu vejo muita menininha que bota maquiagem e fala que tem 18 anos e ó, enche a carne que estudou comida no teatro. Não, é, enche a carne. Então, assim, falta fiscalização. É um lazer que você vai pra isso, né? A finalidade da praia é você ir tomar uma cerveja com os amigos pra relaxar e curtir o seu dia. Eu acho que nada radical é bacana, né? É a cara do nosso governador, né? No fundo. É aquela coisa bem opus day. Vamos disfarçar tudo, esconde tudo em casa. Em casa pode tudo, agora fora de casa não pode. Tem tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra melhorar. A gente não. A gente vai na questão da hipocrisia, vamos parar de beber em praça pública. Pô, vamos proibir um monte de outras coisas. Isso tá intrinsecamente relacionado com a cultura do brasileiro, assim. Imagina, de você ir na praia, beber inclusive uma caipirinha, né? Que é completamente da cultura do brasileiro, ou então cerveja. Eu não sou muito a favor, não. Eu acho assim, em outros lugares, por exemplo, no estádio, como foi autorizada a bebida na Copa, né? Eu já acho um pouco problemático pela estrutura que o Brasil tem. Pela estrutura, quer dizer, pela estrutura que o Brasil não tem. De policiamento, sabe? Enfim, de uma coisa mais organizada. Isso eu já acho um problema, assim. Tem que proibir isso aí mesmo. Por que você acha que deve proibir? É, vai evitar muitas coisas, né? Muita malandragem na rua, muitos assaltos, muitos sequestros. Então, evita muita coisa. Eu acho que é errado, porque é o seguinte, em tudo que eu tô pagando, não tem o direito de beber? Posso beber na hora pública, em qualquer canto. A gente, o que já foi proibido lá atrás, sempre deu errado, né? Acho que proibir não é a saída. Eu sou contra isso ali. Então tá bom, seu Raimundo. Muito obrigado, meu irmão. Eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Tem gente que detesta um pilé Que diz que é coisa de moleque Cafajeste ou coisa assim